Olá, dando continuidade à série Coletânea 555, eu vou apresentar mais um circuitinho interessante que você pode usar aí na sua casa como campainha ou usar como usina de bicicleta ou de moto ou qualquer outra função que você queira dar para este circuitinho, até acoplar ele em um sistema de alarme. O 555 está neste circuito configurado de uma forma diferente do que você tem visto aí no vídeo, usa poucos componentes e, aliás, só usam um capacitor e um pequeno alto-falante de 0,5 Watt, só, mais nada. Mesmo assim, ele fornece uma potência muito boa na saída para o alto-falante, tá? Ah, tem um push-button aqui, tá? Então, é um pequeno alto-falante, um capacitor e um push-button. Então, esse tipo de botão NA, que você aperta e, quando cessa a pressão sobre o mesmo, ele volta à posição inicial. Ele está aberto, apertou, fecha os contatos. Cessou a pressão sobre o mesmo, ele abre os contatos, né? Então, é algo parecido com o interruptor de campainha. Só esses três componentes, além do 555. Então, é bem fácil a montagem. Qualquer iniciante, mesmo quem nunca montou um circuitinho, vai conseguir montar sem nenhum problema isso aí. E, por ser poucos componentes, você nem precisa de uma placa de circuito impresso. Você pode montar aí uma madeirinha, um pedaço de plástico rígido, né? Que pode substituir, sem problema aí, a placa de cobre, né? Que você teria que furar, fazer as trilhas e toda essa canseira. Isso aqui é bem prático mesmo. Eu agora vou apertar. Funciona da seguinte forma, né? Tem um push-button ou um interruptor de campainha que você aperta. Então, como vocês ouviram e viram, tem uma boa potência. Se você usar como campainha dentro de uma casa, desde que a sua casa não seja uma mansão, seja uma casa dentro dos padrões comuns, qualquer como da casa é possível você ouvir, o toque da campainha. E você também pode usar, como eu falei antes, em bicicleta, em moto ou em um sistema de alarme. É só isso que eu tinha para mostrar para vocês. O esquema elétrico está no meu blog. Eu vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, o link para você pegar o esquema elétrico, e vocês perceberão a simplicidade deste circuitinho. É o mais simples que eu já apresentei com o 555. Ok? Então, é só isso. E, se gostaram do vídeo, clique em gostei, se inscrevam no canal, divulguem para os amigos, e assim você contribui para o crescimento do canal, e incentiva a criação de novos vídeos. Quanto mais gente visitar o canal, quanto mais gente inscrito no canal, significa que os meus vídeos estão despertando interesse aí no pessoal. Se ninguém aparece, é porque o pessoal não tem interesse. Então, isso desestimula você a criar novos vídeos. Então, faz o seguinte, se gostou, dá um gostei aí, participem, façam perguntas, discutam, e até o próximo vídeo.